Música 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 A gente está chegando aqui no Irante, a gente tem companhia Música 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 Lá embaixo lá, ó. Lá embaixo era nóis. Isso aí. Acabando a minha bateria. E a minha memória e tudo mais. Quedinho. Curiosa? Bem bonitinha. A outra é maior ou menor? A outra acho que é menor. Tá mal. A outra é mais branca um pouco. Onde está? A outra é mais branca um pouco. A outra é mais branca. A outra é mais branca. Cuidado o cajado aí. Que legal. Coabra, coabra. Coabra essa aí. Essa é a jararaca. Não é como ela não. Olha como ela não atacou. Eita. Rapaz. Esse bicho se escorrega aí. Ainda se escorrega aí. Opa. Embaixo dela não. Deixa eu ver. Ah, enxerguei agora uma outra mais maior não, cara. Uma outra é branca. Parece maior, hein? Ali, ó. Olha a outra. Ali, ó. Ela é bem mais clarinha, né? E aí, ó. De manhã a gente viu só uma. Só uma amiga. Eu já tinha visto as duas. Tá dormindo. Eu te acordei. Olha lá. Eita. Olha lá, ó. Opa. Fica aí, amiga. Fica aí, calma. Fica aí, calma. Olha lá, cheia lá. Sei lá. Olha a carinha dela, hein? Olha lá. Ali a gente sempre tinha ela. Uma, né? E agora apareceu duas. Então quer dizer que eu acho que chegou a época da cama do meio. Estão acasalando, né? Aí apareceu a outra. Ah, cara. Tu viu que eu fui cortar aqui? A gente nem tinha visto a outra, né? Não, a outra saiu daqui da foca. Vamos tocar daqui. Olha lá. Não tem umas três aí. Era uma surpresa pro negócio. Olha só, vê. Pô, duas sobras, cara. Dei sorte aí. Nunca tinha visto. Em trilha assim. Tá sim. O Thiago ali não teve coragem de encarar a cachoeira. Até a gente deixou ele fazer a bananeira o rapel aqui. Olha ele descendo a bananeira. Olha ele descer aquela cachoeira lá, ó. Dá um pulinho aí, cara. Vem, dá um pulinho. É isso aí, ó. Viu a técnica do guri, meu? Tá mandando bem, tá mandando bem. Já dá pra pegar uma bananeira um pouquinho mais alta agora. Pra mim, as I find a way to be, Ser me, a satellite forever overteam, And more the rule, but the rules, And I just love me, well, guaranteed. Descendo, é altinho, 40 metros E lá, ó, aquela coisinha vermelha É um pouquinho, é, descendo aqui, tipo, um, gente Só não se via, né, e ele começou a descer agora Olha, a noite do bebê do Águia, hein Depois tu mostra pra tua mãe esse vídeo Cara, e tem uma parte que fica mega chill Não tem parede, tá ligado? Mas fica pendurado só pela fora I'm gonna rise up Burning black holes and dark memories I'm gonna rise up Turn the stakes into gold Não tem parede, tá ligado? Oh, such is the passage of time So fast to fall Suddenly swaddled by the signs Glow and behold Vira pra foto, cabeça I'm gonna rise up By my direction and medical Terminou na tela Agora eu vou subir e vou descer de novo Depois ele desce mais uma vez e era isso Não sei, galera, 40 metros da cachoeirinha Top, descidinha bacana Próximo é a minha descida Lá vem o gaúcho Com seu tênis deslizante Vai canepar o gaúcho Não sei, galera, 40 metros da cachoeirinha Não sei, galera, 40 metros da cachoeirinha Não sei, galera, 40 metros da cachoeirinha Tem que pescar Puta de um palco na cabeça Não chega na metade Agora o banho grande Aqui está o banho grande Aqui ali eu já tinha dado uns dois escorregão, batido de cara Não vai dizer um oi? E a chegada! Eu falei cara! A chegada! Amém. Amém.